A Autoridade de Proteção Civil escolheu este ano a cidade de Oliveira do Hospital para receber a Semana da Proteção Civil do Distrito de Coimbra. Parte essencial da vivência em comunidade, a Proteção Civil envolve diversas entidades que zelam pela segurança de pessoas e bens. Envolver a comunidade local com todos os agentes da Proteção Civil, para que possam perceber as valências de cada um e para que perceberem também que numa operação de socorro todos poderão ser úteis e, portanto, contribuir para o bem-estar e para a segurança, digamos, dos portugueses. E, portanto, é este o objetivo, é trazer ao patamar local estas valências, também sensibilizá-los para aquilo que é os riscos e porque todos, mas todos, são importantes para contribuir para a redução do risco. E, portanto, cada um de nós é Proteção Civil enquanto cidadão e queremos trazer também aqui, com um grande objetivo, trazermos as crianças da comunidade escolar para que eles também levem a mensagem aos pais que Proteção Civil somos todos nós. É um direito que todos os nossos munícipes, todos os nossos cidadãos, todos os portugueses, devemos ter uma Proteção Civil à altura para responder aos desafios, porque sabemos que, às vezes, em termos de natureza, há muitas coisas imprevisíveis e que têm um alcance que não se consegue prever. Mas, de qualquer maneira, se houver uma boa articulação, se houver uma boa estrutura como há hoje, a nível nacional, nós respondemos e isso é, sem dúvida nenhuma, que é um aspecto a salientar e que, na minha opinião, é relevante em termos da segurança de todo cidadão. De um conjunto de parceiros, desde os bombeiros voluntários à GNR, à PSP, às diferentes autoridades, fazendo um trabalho para que os cidadãos fiquem absolutamente descansados. E eu, em relação às corporações do Oliveira do Hospital e aos agentes da Proteção Civil, eu costumo dizer uma frase simples. Deito-me na minha cama descansado porque sei que, se houver alguma coisa durante a noite, estamos lá para resolver aquilo que é necessário. A Semana da Proteção Civil, no Distrito de Coimbra, vai decorrer até ao próximo domingo, dia 20 de março. Viaturas e equipamentos das diversas forças de proteção civil podem ser visitadas no Parque do Mandanilho.